Estão percebendo os impactos. Originalmente, aquilo foi uma possibilidade de reformular a cidade a partir de um espaço, que era um espaço complicado, que havia sido colocado debaixo das sombras com a própria perimetral. A perimetral apagou o sol daquela área e isso começou a criar um sucateamento daquela região e a intervenção do Porto Maravilha é a possibilidade de você renovar a cidade a partir dessas áreas sucateadas. Então, o projeto é muito mais amplo do que se imagina e, evidentemente, é um teste de um modelo novo de projeto em que há um loteamento das partes da cidade para intervenções específicas que renovem esse solo urbano, que apresentem novas possibilidades. Então, a gente pode discutir a monumentalidade dele, pode discutir várias coisas. A discussão da perimetral é uma discussão que ainda está na nossa cabeça. As pessoas ainda não conseguem entender que a perimetral acabou. Não, isso é que eu acho muito engraçado. Você fala com as pessoas e dizem, a perimetral, poxa vida, por que vão derrubá-la? Já derrubaram. A memória das pessoas é muito engraçada do que a gente está falando e tal. E é uma situação muito interessante a derrubada da perimetral. Como eu moro em Niterói, eu passo constantemente por ali. Eu tenho fotografado, porque é um campo de guerra a derrubada da perimetral ali. Então, um monte de gente dando fotografia para ver como é que é, aquele ferro retorcido. São coisas muito impactantes para essa cidade que a gente ainda não tinha se envolvido muito com ela. Porque o Carioca, ao contrário dos outros, não sabe viver em metrópole. O Carioca, na verdade, imagina que às 6 horas da tarde, na Rio Branco, vai entrar num ônibus com ar-condicionado, com alguém servindo o uísque, e está na terra. Porque numa cidade que tem 7 milhões de habitantes, se você contar o resto da 10 milhões da área metropolitana, você querer alguma coisa fácil e não querer enfrentar isso é uma parte pesada. É que nós somos assim, nós gostamos disso. Então, nós vivemos essa relação. A gente vai para áreas que são mais interessantes calmas, a gente pode calma. A outra coisa interessante é que todos esses planos urbanos, desde o Pereira Passos, atuaram sobre uma marca que é a marca característica do Rio de Janeiro, que é a rua. O Rio de Janeiro, já disse o João do Rio, é uma cidade das ruas. O Carioca gosta de ficar na rua. Por isso a saideira demora. Eu estudo os botiquinhos, eu percebo isso claramente. O cara fica assim, vamos tomar a saideira e demora as 5 horas. Sendo porque ele gosta, porque tem que inventar uma história para montar em casa também. A história está se alongando, mas essa possibilidade de contar isso, ele vira uma boa polígula geral. Essas mudanças na cidade têm me afetado bastante. Eu frequento por conta da minha pesquisa. A gente não se abre para você. Se quiser entrar na pesquisa, pode entrar. Por conta da minha pesquisa, eu trabalho muito ali no centro, evidentemente. Até porque eu já inventei coisas na minha vida muito interessantes. Quando você fica mais velho, você pode fazer o que você quiser. Inclusive na universidade. Ninguém enche o seu saco. Você pode dar os cursos que você quer, as coisas que você quiser, etc. Então, fica mais legal. Então, eu trabalho muito ali naquela região, no centro do Poço, Pédoa do Sal, Morro da Conceição, porque eu tive ali uma ONG chamada Patucados Brasileiros, que era o meu sonho, ensinar os meninos a tocar percussão, mas acabou me dando certo, porque a Petrobras não ajuda isso interessantes. É mais interessante o petróleo em si, porque você mandou o projeto, que era um projeto muito interessante lá. Então, por conta dessa minha relação com o centro, eu tenho percebido as mudanças para o bem e para o mal. Só para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar ali naquela região, eu podia alugar uma casa de dois quartos no Morro da Conceição, por R$ 250,00. E era caro. Hoje, eu não alugo por menos de R$ 1.700,00. Nesses 10 anos. Então, vocês imaginem as mudanças que ocorreram impactadas por isso. Então, a dimensão da tradição, que é outro ponto que eu queria colocar no final, essa dimensão da cultura, nessas intervenções urbanas, é que a gente deve ter muito cuidado. E eu vou aproveitar para apresentar a Juliana, já que houve a confusão. A Juliana, ou a Kim, é mestre em arquitetura pela Universidade Federal Fluminense. Ela é uma pesquisadora importante do Instituto do Patrimônio do Rio de Janeiro. Tem um nome grandão, Instituto do Patrimônio da Humanidade. e tem uma atuação importante nessa preservação da dimensão patrimonial e cultural. Aqui, há várias pessoas de lá. Eu estou vendo Henrique, com o Mário. O Mário é conselheiro, junto comigo, com o Conselho do Patrimônio. Então, é mais... Mas é muito interessante o trabalho que ela faz, no sentido de preservação, dessa dimensão, que não é só a dimensão da forma, mas é a dimensão do conteúdo. E essa é a última palavra que eu queria dizer para vocês. É quatro horas, não é? Não tem... Não. O meu cuidado ao trabalhar com a cidade e, evidentemente, que a chave dos bares e dos botequins é apenas uma das chaves para eu poder pensar a dimensão da cultura carioca. Eu optei por essa chave porque ela era melhor para mim. Mas não foi por nada de comodismo, não. Foi por alegria, nem o gosto. Claro, eu defini por isso. Mas era para tentar entender um pouco o que é a cultura carioca e, principalmente, para pensar nessas dimensões urbanas, qual é a ideia de carioca que a gente continua tendo, não é? No fundo, a pesquisa é muito mais para entender a forma pela qual o carioca desenvolve as suas tradições numa cidade de movimento. E o Rio de Janeiro, além de ser a cidade das ruas, é uma cidade em constante movimento. Ela se movimenta o tempo inteiro. Ela tem uma dinâmica muito particular. E essa dinâmica acaba fazendo com que a gente não tenha a possibilidade de ver a cidade como uma referência total. Não é total no sentido da unidade, nada disso. A cidade do Rio de Janeiro é diversa e será diversa sempre. Augusto Ivan sabe porque ele foi secretário. A cidade é cheia de situações distintas, de relações distintas. Mas há algumas questões que são muito importantes para a gente discutir quando se fazem as intervenções urbanas e elas têm sido pouco discutidas. A gente tem tentado colocar em discussão essa dimensão das tradições da cidade, essa dimensão da cultura da cidade. E, às vezes, por conta das pressões, há algumas indicações muito claras de caminhos que não são os caminhos que a cidade tinha. por exemplo, a elevação da cultura negra à dimensão especial da cidade. Nada contra a cultura negra, ao contrário. Mas a região do Porto, ela é do Atlântico Sul. Ela é africana, ela é espanhola, tem um cemitério dos ingleses. Tem várias indicações claras no centro do Rio de Janeiro de que há uma cultura geral. Da mesma maneira que a gente vê nos sobrados o centro colonial, os cariocas acham que a Avenida Presidente Vargas existe desde a fundação da cidade. Noventinho? Todo mundo acha que a Presidente Vargas existe desde a fundação. Então, nunca estabelece uma relação de continuidade naquele espaço, do Saara, do Estácio. Como a Praça 11 se deixou de existir, ficou pior ainda. Apesar de adiciar a terapia. Você perde a referência e essa perda de referência acaba fazendo com que a própria maneira de tratar a cultura urbana do Rio tenha criado problemas para você poder entendê-la. Entendê-la como uma miscigenação, como uma troca, como uma possibilidade de ir além daquilo que são as referências específicas ou de etnias, ou de culturas, ou de gêneros. Há uma leitura interessante de um texto que eu recomendo chamado O Louvo Carioca, que é uma publicação do Observatório das Favelas, que é um segmento de estudos do projeto Redes da Maré, do Complexo da Maré, do Jair Wilson, do Barbosa. Eles escreveram um livro tentando pensar dentro dessa nova mobilidade qual é a ideia de carioca que a gente tem. Há um... A Bia, acho que conheceu o Zéu Nórdio Domingos. Ele foi diretor do Arquivo Nacional durante há muito tempo e era um aficionado pela história do Rio. Nas horas vagas, ele escrevia sobre o Rio de Janeiro. E ele tem um livro chamado Vida e História em que ele estuda algumas facetas importantes do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro Cidade, e que trazem algumas novidades importantes no sentido de a gente tentar entender o que é esse carioca. Porque agora ficou meio vulgar falar do carioca, não é? Então a minha preocupação nessas pesquisas é tentar entender alguma coisa que possa permitir a gente problematizar melhor a ideia de carioca. E ele tem dois textos interessantes, um sobre as características psicológicas do povo carioca. Que é um texto genial, quer dizer, por que o carioca tem essa maneira de ser. Mas não no sentido do jeitinho, nada disso, não no sentido da consistência que o carioca tem, no sentido da condição de intervenção, da condição de cidadania. O João do Rio já dizia que o carioca era muito importante e se ele estava contra alguma coisa. E isso é bem legal de ver. Então a minha preocupação no âmbito dessas intervenções urbanas é tentar garantir um pouco isso. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta também. Vai o microfone aí, produção. Oi, Alexandre. É uma pergunta rápida, só porque eu achei sensacional a palestra de vocês e eu estava querendo... Logo no começo foi colocada as diferenças de visão entre a turma do modernismo, do suposto, e essa que a gente está vendo. E, sem me alugar muito, só que você... Brasília, e esse plano dos anos 60, tem mais ou menos a mesma época, nós estamos falando ali do passado, esses 50, 60 anos, dessas duas experiências, da experiência da lá inacabada desse plano versus Brasília. Comparando esses dois planos passando 50, 60 anos, como vocês falassem um pouquinho sobre o que deu hoje, mas como é que vocês veem isso. É uma pergunta difícil. Vamos ficar aqui até dentro? Não sei falar de Brasília, 60 anos depois, mas, assim, a diferença desses dois, na prática, não é muito diferente, mas, na teoria, elas são bem diferentes, no que diz respeito ao desenho urbano, porque também eram vias expressas, não é um desenho de Brasília, só que é uma cruz, com o avião, também são vias expressas, também são essas células, que são as superfáreas. A diferença é que Brasília era, o plano de voto do Suporte para Brasília, ele era um desenho, e o que o Dorc Salles propõe não é um desenho, ele propõe mais, é uma gestão da cidade. O desenho é um pedacinho do plano, o plano são três volumes gigantes, a tradução, são três volumes gigantes, e o Pantano, são oito capítulos, são dois capítulos de plano, então, é muito mais uma questão de gestão. Agora, pensando, 60 anos depois, eu não sei te responder, não. Eu lembrei de uma coisa, também, também, você falou do que tinha ficado, o que você acha, hoje, o conceito de inovação do plano, ele traz esse conceito, que ele sugere para a mãe, que a reivindicação é nova. É, a Brasília é uma cidade imposta, num lugar vazio, então, é uma não-cidade, em princípio. Ela foi, está virando uma cidade, talvez seja emancipada, daqui a muitos anos. O Rio de Janeiro, ao contrário, é uma cidade, foi criada, se desenvolveu, tem cinco séculos, praticamente. Então, são as dificuldades, de uma imposição, um desenho, numa terra pública, onde você não tem, basicamente, dificuldade, não tem conflito, e, impor um desenho, que vai mexer com a vida de todo mundo, de uma cidade, já construída. Então, acho que essa, essa diferença, e a gente vê isso, muito, na Barra. todo mundo diz que a Barra, o suposto, a Diana não gostava, mais no final, da Barra, porque ela foi desvirtuada. Não é que tenha sido desvirtuada, porque aqui tem jogo, mercado, tem pessoas morando, tem questões políticas, Brasil, é um desenho. da Barra, daqui a pouco, se um dia surgiu, mas ele foi tombado ainda por cima, ou seja, está impedido, de ser modificado. Então, acho que são as diferenças, que eu apontaria, como diferenças importantes, entre as duas cidades, e os projetos sobre elas. Eu queria, preencar o primeiro, o engajamento a você, vamos falando do Porto, nós temos uma outra cidade, uma doceiro, que não tem vida no atúnico. Agora nós estamos, com o Porto, e planejamento, e execução, muita coisa comercial, é isso que se verifica, que tem bastante residencial, que tem ali, imagina uma universidade, sem universidade, não vamos continuar também, com o Porto Certo. e quando a cidade, não estou sempre, ali no Porto. Como o São João Seca, que me permita pedir, essa atenção aí, com relação ao desenvolvimento, no mundo de Inglaterra. Não, com certeza, é porque, quando a gente pensa no Porto, as associações que nós fazemos, são com coisas complicadas. A associação com Porto Madeiro, era impossível, não é a mesma coisa. Porto Madeiro, não é Buenos Aires. Essa é uma referência, claro. Não tem crédito. Não, não é Buenos Aires, é fora de Buenos Aires. Não conseguiu dialogar, com a tradição, de Buenos Aires. Criou-se uma coisa, completamente diferente, não, dialoga com o Balerno, que é a coisa mais moderna, no sentido da referência, que podia ter. A nossa esperança é que o projeto do Porto Maravilha, continua dialogando. Mesmo que tenha esse impacto comercial, a gente possa criar uma alternativa, que permita que a gente garanta, que as referências culturais, as tradições culturais gerais, possam ser, possam ser mantidas. E a região dali tenha uma oportunidade de falar. Ou seja, que a tradição esteja presente ali, no novo projeto, e que possa ter lugar. O nosso medo é que a valorização, via o projeto, acabe eliminando as referências culturais e tradicionais. Que é o exemplo aqui, que dá a nossa preocupação com a cidade nova. E, por exemplo, esses prédios enormes, sejam eles públicos ou privados, acabaram criando, uma fachada para a cidade nova, e acabaram encurralando a cidade nova. Hoje, quando a gente fala com o Santo, a gente fala, quem é que aprovou isso aqui? Porque é o que a gente está vendo. É um processo de perda de uma área que tem um baque, de uma área que é preservada, e que está se perdendo. Eu nunca vi tanto botequim, tanto restaurante com metro quadrado. Não é? E tanta gente. E é um negócio louco, um impacto e jovem. É uma loucura. O choque, o boulevard, a cidade nova, tem um monte de coisa interessante, com contraste com a estação da Praça 11, o Crescer e Viver, a Lula do Crescer e Viver. Tem uma série de contrastes que são importantes, que a gente tem que administrar, ou negociar, para que eles não acabem. O problema é você tratorizar tudo, e a tradição do Rio de Janeiro se perder. Então, você vai virar uma coisa... A gente não quer vir o Porto Madelo. A gente quer que seja do Rio de Janeiro. Mas tem coisas que são muito complicadas. Por exemplo, toda vez que eu ando pela Sacadora Cabral, eu fico nervoso e quase esforço. Porque o prédio construído pela administradora do projeto é a pior coisa em termos de arquitetura que podia ser feita no Rio de Janeiro. E, por exemplo, que era um prédio que não estava lá no Rio de Janeiro, e que seria um prédio ultramoderne. Quer dizer, não é nem moderno, é uma porcaria mesmo. É um prédio completamente disforme ali e não dialoga com nada, nem mesmo com o hotel que tem em frente. Se dialogasse com o hotel, era lá legal. mas nem com isso dialoga, então é o trabalho da Dewick de preservação dos casarões, aquela mudou da fundição para frente e preparou três casarões enormes, três sobrados enormes para ser a nova Dewick e eles trabalharam com restauração, tiveram todo o cuidado, a fundição também, que agora mudou de Bruno e tal, também estão cuidando daquilo tudo direito, mas a sede da companhia mista, da companhia público-privada, me criou um problema, porque as pessoas dizem o que é isso aqui, quer dizer, o desenho do projeto não incluía isso, era aquela coisa de fazer aos poucos, sai da hora, faz, faz aqui esse prédio e tal, então cria um desajuste que é barra pesada, então essas são as preocupações hoje, quais intervenções urbanas mais recentes, que a gente tem que ter cuidado com elas, a gente não pode deixar elas soltas, senão elas correm para o lado que não há um lado legal, e aí cria problemas. Fora as questões ligadas às ocupações do centro, porque a cidade ali foi desgateada, e as pessoas ocuparam, então a política de desocupar aquilo, todas as suas preocupações com isso, são muito interessantes e serem discutidas para definir políticas públicas mais bem definidas, mais bem protegidas, no sentido da cidadania e da república, essa é uma cidade republicana. A gente de manhã pensou em falar de fusão, não vou falar disso, mas vou também estourar de novo, mas é barra pesada, se pensar na fusão em 1975. Agora já aconteceu, não dá para voltar atrás, não tem nada o que fazer, mas é uma discussão interessante discutir o que acabou acontecendo depois, com a intervenção militar, e hoje a gente tem uma teoria para esse período que foi superior ao Alacerno, que é uma teoria muito interessante, a capital continuou no Rio de Janeiro até 1974. A capital do Brasil continuou no Rio de Janeiro até 1974, ou seja, até Geisel, a capital continuou sendo o Rio de Janeiro. Basta ver o projeto que eles fizeram para controlar os espaços da cidade, não é? Basta olhar para a Lapa e olhar aqueles prédios com B10, é só a gente ver BNH, é só a gente observar o que foi feito, e utilizando o próprio metrô como referência para isso, não é? O metrô ajudou a fazer o recorte da cidade, que era um recorte de controle, não é? Colocar a Lapa de Costas, não é? Mantivar o corpo de costas, não é? Então várias coisas interessantes que ocorreram durante esse período, que a gente ainda não desenvolveu, ainda não incorporou, mas que a gente deve incorporar na frente quando estudamos essas intervenções urbanas, não é? Acho que a gente já cansou vocês, não é? Só uma pergunta. Só um minutinho que eu vou levar para superar. Você se apresenta, por favor, porque a gravação inclui o nome das pessoas. Boa tarde, meu nome é Paulo Patrícia. Eu estava querendo saber o seguinte, na época do Lacerda, enfim, que foi feito o plano, a exigência ambiental não era o que é hoje. Tem alguma coisa desse plano que foi elaborado que seria enviado em função da questão ambiental? Você chegou a ver alguma coisa a respeito de mim? Como eu estava falando, é uma dimensão na arte, né? Provavelmente muitas das vias não seriam aprovadas, mas aí eu não consigo te dizer especificamente. Mas, provavelmente, essas vias se pararem ruim alguma questão. Mas o DOCSET considera, sim, a questão ambiental... Eu tenho aqui do outro slide, dá para ver a quantidade de áreas verdes, não só como uma questão de recriação, mas também de preservação. Isso está... Esse é o ponto de vista do plano. Tinha essa questão. E tinha uma questão também de... um conceito de salubridade, que considerava essas áreas como áreas que geravam a saúde no ambiente hostil da cidade. Tinha um conceito nessa linha. Mas tinha, sim. Algumas? É só repetir. O DOCSET eu não sei, mas imagina o aterro do Flamengo hoje, que vai ser licenciado pelo hotel Inéia, pelo Infanta, pelo hotel Inéia, é impossível, praticamente. A perimetral jamais passaria onde ela passou, porque estava destruindo o mercado da Praça 15. Então, foi um momento, realmente, em que essas pessoas não eram relevantes. Eu acho que a questão do patrimônio, da preservação, da questão ambiental, ela só vai se tornar relevante no Rio, no final dos anos 70, 78, 80, por aí. Eu acho que o Palácio Monro é um marco que dividiu o tempo onde tudo se podia destruir, porque era coisa do passado, e não valia a pena guardar, e a natureza também era farta, podia ser assediada, para um momento em que a cidade, e sim, o cidadão, eu acho que é um movimento mais cidadão, que o Rio de Janeiro já, talvez, tenha vivido, foi essa coisa meio surda, que também não é muito avaliada, nem muito pesada, nem muito votada, a cidade reagindo à destruição da sua paisagem natural, e da sua paisagem construída também. Então, assim, certamente, aqui deveria, e me parece que ele é mais razoável, o Leandr do Ceará, do que veio a ser feito depois, e o que foi feito antes também. Mas, de qualquer maneira, o que estava se fazendo naquela época, era aquilo, eu nem achava que seria ruim. Eu queria só lembrar uma coisa, eu não posso deixar de dizer, o Acerta criou, as administrações regionais. Era uma maneira de você olhar a cidade, nessa coisa mais da localidade, me parece. não é isso que a gente vive hoje, não. A administração regional virou um lugar de política, da política eleitoral. Mas ele tinha a ideia de ter prefeitinhos com recursos, e tinha, de fato, recursos para fazer pequenas obras de manutenção nos bairros, no lugar das horas reais funcionavam. Esse é um modelo de gestão que eu acho que foi muito inventivo para a época, e que, infelizmente, não teve um prosseguimento muito feliz. A gente espera que algum dia possa ser retomada, essa coisa do olhar local, de compartilhar com a população as preocupações dela. Porque, numa cidade muito grande, você perde essa noção, como trata de meu som. Falou aqui. Só isso que eu... Bom, sei que eu estava trabalhando de um problema. Não, a gente vai terminar. Eu só falo, a gente termina aqui. Só para... Não, eu não quero terminar. Tá bom. Só para terminar. Eu acho que o senhor é uma coisa importante de pesquisa. Foi. Acho que é uma coisa interessante de pesquisa. Porque, quando o Samu inaugura esse prédio, ele doa, com 500 acertos, fitas cassetes, desde o Negrão, e com ele continuando, quando ele ia às regiões administrativas, fazer o contato direto com o povo. Quer dizer, eu vou sentar nem que o prefeito ia diretamente a cada região administrativa escutar o que o povo queria. Essas fitas estavam de 79 até 2005, quando eu entendi no mesmo lugar. Elas foram todas transferidas de suporte. E isso é uma fonte de consulta e de pesquisa maravilhosa que os pesquisadores deviam poder usar mais. Porque, enfim, é uma fala da população a um momento muito específico que é um momento de intervenção. entre 74 e 79. E o povo ia ao governante e como tem essa forma de reverenciar ainda. Mas acho que deveria ser uma fonte mais consultada. Só lembrando da questão de... É, fortalecida pelas associações de paz. Começaram a substituir os partidos. Então, isso é importante. Vinícius, quer falar de novo? Eu cheguei agora. você chegou agora. E a última pergunta dele é um estudante de história que estuda esse período. Então, ele... Também seu aluno. Também. desculpa. Boa tarde. Só passo a leitura. Só passo a leitura com a leitura de Deus. É, uma pergunta para ele mesmo, direcionada. perguntar sobre os planos de integração da cidade do Lacerda. Como o senhor vê a parte do chamado Sertão Carioca, que era na Curã, Santa Cruz, aquela região mais para a Zona Oeste, dentro desse plano de integração do Lacerda, o que ele tinha para essa região da cidade, em específico? Eu vou logo dirigir a pergunta. A minha, porque ela estudou isso. Podia não estar batido, né? Então, a ideia era que a cidade, nesse projeto, que a cidade tivesse dois centros. Um no centro tradicional e o outro na região de Santa Cruz. O Lacerda, o Dr. Sérgio aproveitou uma coisa que já existia, né? O Lacerda já estava com a missão do nome da Instituto Industrial da Santa Cruz. Cosivo. Cosivo. Terminal da Cosivo. E ele só amplia o conceito, na verdade, para uma área de indústria pesada também. Mas a ideia era ter esses dois centros. E daí que vem esse negócio das redes, das linhas. Essas vias, elas iam possibilitar essa penetração, essa ocupação mais para essa região da Zona Oeste. Sem sensibilidade, também.